Em 1903, Robert Osgood, cirurgião ortopédico dos Estados Unidos, e Carl Schlatter, cirurgião suíço, descreveram simultaneamente uma doença que ocasionava dor na tuberosidade tibial após exercício excessivo. A lesão de Osgood Schlatter é considerada mais uma apofisite de tração do que uma verdadeira osteocondrite. A causa que origina essa patologia é em decorrência da força gerada pelo quadríceps e é transmitida pelo ligamento patelar ao tubérculo tibial. E essas contrações forçadas e repetitivas do quadríceps, que normalmente ocorrem pelas atividades atléticas frequentes, como correr e pular, irritam a apófise sobre a tuberosidade tibial, que se torna insensível ao toque e dolorosa a qualquer contração forçada do quadríceps. Isso pode estimular a apófise a produzir uma quantidade maior de osso, por isso aparece aquela proeminência visível do osso, chamada de proeminência da tuberosidade da tibia. Em alguns casos pode ocorrer fratura por avulsão da apófise, próxima à inserção do ligamento patelar, causada por uma súbita e intensa contração do quadríceps. Com isso o processo inflamatório e as mudanças constantes de reparação podem levar à pseudoartrose do fragmento e à persistência dos sintomas. A síndrome de Osgood-Chilater, que também é conhecida como apofisite da tuberosidade tibial, é uma doença que ocorre geralmente aos 9 a 15 anos de idade, e ocorre mais em meninos do que em meninos, ficando uma proporção de 3 para 1. As meninas são afetadas geralmente entre os 8 aos 12 anos de idade. A incidência dessa patologia em adolescentes que praticam atividade esportiva pode chegar a 20%, em cooperação a 5% dos não praticantes. Normalmente essa patologia acomete apenas um dos joelhos, porém em alguns casos pode ser bilateral, ou seja, afeta os dois joelhos, em 25 a 50% dos casos. O início de sintomas dessa patologia normalmente é gradual, com queixas de dor na região da tuberosidade tibial, que alivia no repouso, e surge durante atividade física, principalmente as que envolvem corrida e salto. A causa da doença da apofisite da tuberosidade tibial, Osgood-Chilater, ainda permanece desconhecida, mas a teoria mais aceita até o momento é de que as repetidas contrações de extensão do joelho levariam à tração na porção anterior do centro de ossificação em desenvolvimento, resultando em múltiplas fraturas de microavulsão subagudas e inflamação tendinosa, ocasionando um distúrbio benigno e autolimitado, que se apresenta como dor, edema e vermelhidão. O exame clínico para essa doença é muito específico, onde poderá ser encontrado aumento de sensibilidade na tuberosidade da tíbia, eritema, que é a vermelhidão no local, edema ou massa proeminente no tubérculo tibial, que é o local onde se insere o tendão patelar. A doença de Osgood-Chilater pode desaparecer uma vez que os ossos e tendões tenham completado seu crescimento. Em relação ao tratamento para alívio da dor, o paciente pode realizar a crioterapia, que é o uso de gelo para alívio da dor e inflamação. A utilização também de alguns anti-inflamatórios receitados pelo médico e o paciente pode procurar um atendimento de um fisioterapeuta para instituir um programa de reabilitação específico para a porfisite da tuberosidade tibial. E aí, ainda tem alguma dúvida sobre esse assunto? Se sim, já deixa aí nos comentários para que eu possa te ajudar. Mas lembre-se que é importante que você esteja inscrito em nosso canal e com o sininho ativado. E também deixe o seu like neste vídeo. E outra coisa, toda segunda, quarta e sexta-feira, sempre a partir das 20 horas, teremos um novo vídeo aqui para você. Eu vou deixar mais dois vídeos como sugestão para que você possa continuar aqui em nosso canal. Então, forte abraço e até a próxima. Valeu!